Olá turbininhas de todo o Brasil, sejam bem-vindos a mais um conteúdo da Membership Academy de IDT. Eu sou a Carol, tia o Network de IDT do termo 23.1 e no vídeo de hoje vamos abordar os Exchange Standards. Vamos falar um pouquinho sobre o que são os Exchange Standards, Timeline de Preparation, Experience, Post-Experience e Completed. Bom, para começar, Carol, o que são esses Exchange Standards? Basicamente, são todos os mínimos que devemos entregar durante a experiência dos nossos EPs a partir do momento de sua aprovação, ou seja, a partir do momento do APD. Ao todo, temos 16 Standards e eles são divididos em três timelines diferentes, Preparation, Experience e Post-Experience. E se a gente quer entregar uma experiência completa e transformadora para os nossos APs, a gente precisa ficar super atento a esses Standards e a timeline específica de cada um deles. Trazendo aqui para vocês os Exchange Standards, são todos esses 16, e em amarelinho, do 1 ao 8, temos os Standards de Preparation, ou seja, aqueles Standards precisam ser entregues a partir do APD até a data de Realize. Em laranjinha, do 9 ao 15, temos os Experience Standards, então os Standards que precisam ser entregues durante a timeline de Realize do EP. Já o Standard número 16 é o Post-Experience, é basicamente aquele Standard que a gente precisa entregar após a realização do EP, então quando ele finaliza a experiência de intercâmbio. Na timeline de Preparation, acontece os Standards do 1 ao 8, como a gente viu ali no slide anterior, e todos eles acontecem antes da data de Realize, então antes que o intercâmbio comece oficialmente. Nessa fase, os Standards número 1, 2 e 3, são entregues pelo CERN que envia o EP. Os de mais, do 4 ao 8, são entregues por nós, por IGT. E aí uma dica de ouro é para que vocês nunca dependam somente da preparação outgoing, só do CERN que envia. Então sempre garantam que vocês também vão brigar essa preparação incoming. Já na timeline de Experience, temos aí os Standards número 9 ao 15, então são todos os Standards que acontecem durante o intercâmbio, ou seja, durante o Realize do EP. E todos esses Standards são responsabilidade de quem está recebendo o intercâmbio, no nosso caso, a IGT. E para a gente garantir uma boa entrega desses Standards, é imprescindível um bom alinhamento com a empresa e com o EP, porque todos eles praticamente dependem disso. Por fim, ali, temos a timeline de Post Experience. Então, é a última intrigável que a gente tem no intercâmbio, e é uma responsabilidade da Home Answery, ou seja, de quem está enviando o EP. E isso acontece após a volta desse EP ao seu país de origem. Mas fiquem super atentos a isso, porque é um Standard obrigatório e essencial para garantir o Completed, ou seja, é uma experiência completa. Então, se vocês verem ali que o OJX não está marcando o Debrief com o EP, você e seu time, enquanto a IGT, também podem marcar e garantir a entrega desse Standard, e consequentemente, o Completed. E falando aí sobre Completed, que é a métrica mais importante para o time de CX, ou seja, entregar experiências completas, após a finalização do intercâmbio, cada EP preenche uma Survey na IASEC.org e marca todos os Standards que recebeu. Se ao menos 14 dos 16 tiverem sido em Préx, esse EP vira o Completed. E aí fiquem super atentos aqui, que para o Completed acontecer, a gente pode deixar de entregar até dois Standards, desde que não sejam Standards obrigatórios, que são esses aqui ao lado, o número 6, 9, 12 e 15. E é isso, pessoal. Bora entregar experiências super completas ao nosso Zé Peixe. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!